Bom pessoal, estou mostrando aqui a cor, que é a turmalina Paraíba Eitorita. Só para vocês conhecerem a cor, aqui são outras turmalinas também, tudo Paraíba, região de São José da Batalha, pequenas pedras, só para fazer mesmo um mostruário. E aqui estão as outras cores que produz aqui também na Paraíba. Por exemplo, essa pedra, é uma pedra que queima, é impressionante, mas ela queima e fica azul. A pedra que queima para ficar azul, é uma pedra muito interessante, com a resistência à temperatura totalmente diferente aos outros lugares. Essa aí é a cor da turmalina Paraíba. Olha aí pessoal, aqui é uma outra caixa, que eles fizeram do outro lado do vejo. É uma forma diferenciada que eles trabalham aqui, que realmente, olha para vocês verem, se a gente quiser fazer um trabalho lá embaixo, não tem como, porque não tem como descer, não dá para ver vejo. E olha aí, fizeram esse serviço aqui, o vejo está parado, seis metros só de profundidade, o vejo está intacto, está aí para dentro. Eu estou mostrando aqui um guincho feito aqui na região mesmo. É, é muito bem feito, o motor de Honda Bis. Aí ó, motor de Honda Bis. Se comprar um guincho desse, ainda vai com o operador de máquina aí, que é o Chico. Bota a primeira, né Chico? É, aqui, a marcha dele, a alavanca é essa aqui. Certo, e o freio, né? O freio aqui, tudo feito de estrava, e freio, aqui as fitas de freio. Entendi. Está isso aí pessoal, um guincho aqui, um veio fantástico, enorme, gigante, parado. Beleza? Muita pedra louça, muita produção de mica também, até muito boa, né? A mica, eles têm mica enorme aí, da mica aí de metro, ó. Olha a qualidade dessa mica, né? Olha só. Dá muita. O serviço desse, olha que resolver da água marinha, sai de baixo. Produção aqui, a linha aqui é toda de água marinha. Muito bacana. Embora eu não vi escória nenhuma, mas a gente conhece os elementos da linha, né? Que é a louça, cristal, óxido de ferro, malacacheta, cativo, granada. Então o serviço aqui está raso. Mas é um veio muito bom. Aí, olha, olha os cativos aí, está vendo gente? Estou descendo nas beiradas aí. Os cativos seguindo a louça. Feio de espato bem, já mudado. E acompanhando aqui a lápia do xisto aqui, ó, descendo. Vai descer aqui, só seis metros, parar o serviço. Então tem muito serviço bom aqui na Paraíba, parado, 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 precisando de só tocar. E o pessoal faz parceria com a gente aqui. Então é isso aí. Depois a gente mostra mais. Tem muita coisa hoje para ser mostrado. Olha aqui, gente, os cativos. Olha aí a grossura dos cativos aí, ó. Que está descendo dentro dessa base. Olha aí, ó. Esse cativão. Albita. Então é isso aí. É isso aí. Depois nós mostramos mais. Lítico. Olha aí, ó. Lítico verde. Está vendo? Albita. Misturada aqui com o fio de espato. Então é isso aí. Olha aí, a pedra da louça. É base para arrastar de enxada, né? Só precisa trabalhar mais. O veio está... Só descascou o veio. É um serviço aqui fantástico. Acredito numa produção muito boa dessa região aqui também. Então valeu. Depois a gente mostra mais aí. Pessoal, bom dia. Eu, Pastor Gilberto, fazendo mais um vídeo. Aqui eu estou na Paraíba. Município de Tenório. Onde estou filmando aqui uma jazida fantástica. Um veio estourado na flor da terra, ó. Está vendo? O pessoal trabalhou aqui. E quem não entende do garimpo, pensa que está acabado, né? Fizeram isso aqui. Tem muito serviço aqui? Tem. E tiraram louça. Tiraram o pé da louça. Mas o veio está todo aqui. Ó. Olha aí. Olha aí. Olha isso aí. Olha o veio aqui. Olha os cativos. Albita. Malacacheta. Também tem aí o feodispato, quartzo. Dendrita. E o pessoal parou. Olha aí. Parou aí. um veio aqui com aproximadamente ele começa aqui nessa divisão com xisto e vai olha os cativos descendo ali chega ali tem a divisão dele com a parede e o pessoal parou o serviço está vendo o xisto aí então esse veio aqui ele tem daquele xisto ali aquele xisto ali até aqui vamos dizer que ele está com 9 metros de largura na flor da terra e paralisaram o serviço aqui agora nós vamos dar a volta pelo outro lado e eu quero dizer para vocês de casa deixe o seu like aí por favor ajudando o canal e se inscreva aí com a gente talvez você ainda não é inscrito nesse canal é o canal Gilberto Gil Garimpo um canal que está sempre beneficiando aí a turma toda né então eu gostaria de ter o apoio de vocês aí e aqui está um veio muito bom muito forte o pessoal está ali parado conversando nós vamos dar uma ida lá eles estavam tirando aqui feio de espato mas a gente sabe que aqui vai produzir até pedra são muito bons as amostras daqui diz o pessoal que ainda não conseguiram positivar aqui foi turmalina mas o serviço é muito bom eu vou descer ali agora para ver o que é que eles tinham feito e mostrar para vocês aí tudo parado beleza gente daqui a pouco mostro mais lá de perto aí pessoal 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 olha o que o pastor Gilberto está fazendo olha só que lugar que nós estamos passando aqui tudo fechado espinho para todo lado vamos lá vamos ver aqui um outro afloramento pessoal de casa vai deixando seu like quem quiser fazer parte do calfalde da Paraíba já vai se preparando aí nós vamos fazer uma relação de sócio vamos ver se daqui 60, 90 dias já colocamos esse projeto em ordem tá bom gente estamos aí vamos pegar firme o garimpo é assim mesmo não tem nada fácil não o negócio é pesquisa em cima de pesquisa e pedra em cima de pedra para chegar nas pedras é se não for assim não chega não como diz o ditado não tem céu baixo para ninguém todo mundo tem um preço a pagar aí para para conseguir chegar lá e eu estou aqui fazendo esse investimento dessa vinda aqui para Paraíba dessa vez já estava prometido aqui esse trabalho e dessa vez eu vim porque aqui eu faço parte da mineração tá direito de pesquisa aqui é meu junto com mais dois sócios e um dos sócios é o dono da propriedade então aqui é um local que a gente está olhando com outros olhos né porque já se faz parte de uma empresa que a gente faz parte da diretoria da empresa então o negócio é diferente e quem quiser fazer parte aqui do investimento você vai entrar em contato com o Pastor Gilberto pelo telefone pelo zap 33 9 8 8 5 4 7 7 6 3 aqui já tem umas pedras começando a pegar uns borrões pretos aí né aí ó e esse veio está estourado ali embaixo ele está debaixo da serra a prioridade vai ser para esse aqui pelo visto pelo que está mostrando aqui no local estamos aqui na Paraíba agora a nossa distância com relação a São José da Batalha é de 600 metros mais ou menos então estamos em uma área muito rica muito propícia ao sucesso aqui da nossa da nossa pesquisa olha ali olha ali como que está ali um quartzo né aquele branco lá é um quartzo não é isso estourado no meio dessa lapa debaixo da montanha a montanha está virada aqui São José da Batalha está aqui atrás nós estamos aqui do outro lado ó estão muito bem e aí Alain está chegando? é ali naquele quartzo? não olha a areia aí que beleza essa água está limpa não está? eu estou vendo aqui um um que beleza é que beleza que beleza